Caramba, tá muito legal tomar um banho aqui pertinho de casa, nessa mini praia, né? Porque essa parte daqui não é a praia, pessoal. A praia fica mais pra lá, né? Onde todas as pessoas ficam tomando banho. Mas eu tô aqui um pouquinho nadando, porque a água tá muito boa hoje. Porque tá fazendo muito, muito calor, pessoal. Muito calor mesmo. Então, eu já tô aproveitando pra ficar nadando aqui. E... Ai, ai, caramba, eu já tô nadando desde cedo. Eu acho que eu tô ficando até cansado, pessoal. Tô ficando até cansado. Eu acho que eu já vou até ir pra casa. Porque senão, eu vou acabar desmaiando aqui dentro dessa água. Porque eu tô muito cansado. Eu passei o dia inteiro aqui nadando e brincando. Ai, ai. Mas tá bom, né? Vamos pra casa, pessoal. Ai, ai, caramba. E eu preciso ir pra casa também pra colocar minha roupa, né? Porque eu tô sem camisa, tô com essa roupa aqui de tomar banho na praia. Tá bom, vamos lá, pessoal. Vamos lá. E o bom é que a praia fica logo aqui na frente da minha casa, pessoal. Olha, aqui é a casa do Rafael. Olha o Rex aqui. E aí, Rexão? Tudo bem com você, Rex? Poxa, eu nem te levei pra tomar um banho ali, né? Na praia. E aí, Rex? Logo, logo eu te levo, tá bom? Logo, logo eu te levo. Não esquenta com isso, não, Rex. Ai, ai. Vamos entrar aqui em casa. Ai, ai. Será que a Rafaelinha tá aqui? Rafaelinha, você tá aqui? Você tá aqui em algum lugar, Rafaelinha? Olha ela aqui. E aí, Rafaelinha? Tudo bem? Tudo bem com você? E... O que que foi? A vampira veio aqui? Ah, que legal. Caramba. Vocês nem me avisaram. Ah, mas não tinha como avisar, né? Eu fui tomar banho ali na praia e eu nem levei celular, não tinha nem como avisar mesmo. Ai, caramba. Tudo bem. E ela já foi embora? Cadê ela? Ela ainda tá aqui? Deixa eu ver. Ah, ela já foi? Ah, tá. Que legal. Ela já foi. Então, tá bom, né? Depois a gente chama ela pra vir aqui de volta. Mas tem um problema? Qual o problema, Rafaelinha? O que que houve? Ela esqueceu o celular dela aqui? Xiii, não acredito. Ela esqueceu o celular dela aqui, pessoal. E agora? Hum, onde é que tá? Tá na minha mochila? Deixa eu ver. Ih, é mesmo, pessoal. Olha, aquele ali é o celular da vampira. Hum, e agora, Rafaelinha? É melhor a gente ir lá levar, né? Ai, ai, tá bom então. Olha, então, pera aí, Rafaelinha. Eu vou tomar um banho, eu vou trocar de roupa e a gente vai lá levar, tá bom? Pera aí. Ai, ai, caramba. Essa vampira é desastrada, viu? Ela só não esquece a cabeça porque é grudada no corpo. Ai, ai, tá bom. Deixa eu ir tomar um banho ali porque eu tô todo sujo de água da praia, de sal. Pera aí, Rafaelinha. Eu vou tomar um banho aqui rapidinho porque eu tô todo sujo, né, pessoal? Tô cheio de sal da praia. E sempre que a gente sai da praia, a gente tem que tomar um banho. Senão a gente fica mais sujo ainda. Ai, ai, deixa eu tomar um banhozinho aqui. Hum, que banho bom. Ai, ai, deixa eu me esfregar. Esfrega bonitinho. Isso, olha só. Esfrega. Ai, ai, esse banho aqui tá muito bom, pessoal. Tá até um pouco geladinho porque tá muito calor, então eu deixei a água no gelado. Ai, ai, caramba. Já tá ficando frio. Chega, chega de banho. Já tá bom, já tá bom. Ai, ai, caramba. Deixa eu me secar aqui. Hum, deixa eu me secar. Pronto, agora sim eu tô ceguinho. E agora eu vou colocar a minha roupinha, pessoal. Agora sim eu tô pronto. Agora sim podemos sair de casa. Pronto, Rafaelinha. Já tô prontinho. Agora podemos ir lá na casa da vampira e entregar o celular dela pra ela. Então, deixa eu pegar aqui na minha mochilinha. E você vai lá comigo, Rafaelinha? Vamos? Vamos sim, vamos juntinhos, né? Como um bom e bonito casal que a gente é. E vocês acham que eu me pareço com o Rafaelinha, pessoal? Olha, eu acho que a gente se parece um pouco, né? Eu acho que tem muita, muita semelhança. Temos tudo a ver, não é mesmo, Rafaelinha? Vamos lá, Rafaelinha. Já tá na hora da gente ir. Então, vamos logo. Deixa eu abrir a portinha aqui. E vamos logo antes que ela saia de casa, né? Vai que ela sai de casa. A gente nem sabe, né, Rafaelinha? Ai, ai. E é um pouco longe daqui a casa da vampira. Então, a gente tem que ir bem rápido. E, Rafaelinha, o que você acha da gente passar ali na doceria e comprar alguma coisa pra levar pra lá? Um bolo? Porque a gente pode passar a tarde lá, né? E aí a gente pode levar um lanche, um bolo pra gente comer lá. O que você acha, Rafaelinha? É uma boa ideia, né? Então, vamos passar aqui nessa doceria e vamos ver o que tem aqui pra gente comprar. Deixa eu ver, deixa eu ver. Bom dia, senhor vendedor. Tudo bem? Hum, a gente queria levar um bolo. E, nossa, tem esse bolo de cereja aqui, ó. Ô, Rafaelinha, esse bolo de cereja aqui é muito, muito gostoso. Olha, ele é de chocolate com cereja. Então, ó, vai ser esse aqui mesmo, senhor vendedor. Pode pagar ele aí, Rafaelinha. Pode pagar aí o seu vendedor que vai ser esse bolo aqui mesmo. Vai pagar aí que eu vou ver se tem outros aqui, ó. Ó, tem morango, barra de chocolate, tem rosquinha, sorvete, outros bolos. Tem Nutella, mas não, vai ser aquele mesmo. Já pagou aí, Rafaelinha? Já? Tá bom, então, deixa eu pegar aqui o nosso bolinho que a gente vai levar lá pra casa da vampira. O seu vendedor, você conhece ela, né? Eu acho que eu já passei aqui com ela. Mas tudo bem. Tchau, tchau, seu vendedor. Boas vendas aí e até mais. Aí, aí, vamos lá, pessoal. Vamos lá, porque já compramos aqui um bolo, né? Um bolo de chocolate com cereja super delicioso. E, nossa, eu acabei de lembrar. Rafaelinha, a gente tem que vir pra academia. Tem muito tempo que a gente não vem pra academia, olha. Ai, ai, eu tô começando até a ficar mais magro. Temos que vir logo pra academia, Rafaelinha. Não podemos perder o foco, porque a gente agora é um casal fitness e maromba. Ai, ai, tá bom. Vamos lá, Rafaelinha. Depois a gente vê um dia pra gente ir pra academia. A gente pode até chamar a vampira linda pra ir com a gente, né? Porque fazer academia faz muito bem pra saúde, pessoal. Faz muito bem pra todos, né? Ai, ai, tá bom. Vamos lá, vamos logo. E olha, tem uma galinhazinha aqui. Tudo bem com você, galinhazinha? Hum, e... Caraca, eu não sei porquê, pessoal. Por que será que a Rafaelinha guardou o celular da vampira logo na minha mochila? Por que, Rafaelinha? Ah, porque tinha alguém ligando? Que estranho. O que será que tava ligando? Hum, eu não sei, né? É melhor eu nem mexer, pessoal. Porque o celular não é meu e eu fico meio assim de mexer. Então, é melhor eu nem mexer nesse celular aqui, porque o celular é dela. E aí eu fico meio assim, né? Ai, ai, mas tudo bem. Já estamos chegando ali, olha. Já estamos passando aqui pelo parque, né? Esse parque aqui é o parque que eu trago as crianças pra brincar. Então, sempre a gente se diverte bastante brincando aqui nesse parque. Tem escorregador, tem balanço, tem de tudo, pessoal. Tem de tudo. Esse aqui é o tal do McDonald's abandonado. Olha só, pessoal. Ai, tá cheio de hambúrguer lá dentro. Mas eu não me atrevo a comer, não, viu? Eu não tenho coragem de comer, não. E aquela lá é a torre dos jovens titãs. Inclusive, eu já fui lá uma vez. Mas eu nunca mais vi nem a Ravena, nem o Rob, nem o Ciborgue, nem o Mutano, nem a Estelar. Não vi nenhum deles. Ai, ai, mas tudo bem. E olha, a vampirinha tá aqui. Olha, Rafaelinha, você não conhece a vampirinha, né? Ela é a filha deles. Olha a vampirinha aqui. Oi, vampirinha, tudo bem com você? A gente veio trazer aqui o celular da sua mamãe, que ela esqueceu. Ah, ela já tinha falado? Ah, caramba. Ainda bem, então, a gente veio trazer. Inclusive, ela tá lá dentro? Tá lá dentro, sim? Então, acho que eu vou lá falar com ela. Ô, Rafaelinha, fica aqui conversando com a vampirinha, que eu vou lá chamar eles pra vir pra cá. O seu papai vampiro também tá aí? Ah, então tudo bem. Então, eu vou lá, eu vou deixar esse bolo aqui na cozinha e eu volto aqui pra gente falar junto. Tá, peraí, peraí. Deixa eu vir aqui. Olha, eu vou colocar este bolo lindo bem aqui e vou procurar a vampira. Vampira, cadê você, vampira? Sou eu, o Rafael. Vim trazer o seu celular. Olha, ele tava lá em casa, mas eu trouxe ele pra você. Vampira. Ih, cadê ela, pessoal? Não tá aqui no quarto dela? No quarto da policial, a vampira também não tá? Xê, será que ela tá lá no sótão? Vampira, sou eu, o Rafael. O que tá acontecendo ali? Parece que a vampira e o vampiro estão se beijando. É isso mesmo que eu tô vendo, pessoal? Olha, parece que os dois estão se beijando. Xê, eu acho que eu entrei aqui no momento errado. Ai, eu vou ficar escondido aqui dentro do cofre. Ai, será que eles vão me ver? Deixa eu ver, deixa eu ver. Não, não me viram. Ai, eu não consigo ver eles daqui também. Ai, deixa eu ver, deixa eu ver. Xê, os dois não param de se beijar, pessoal. Ai, ai, é melhor sair daqui. É melhor sair daqui. Ai, se eles me verem aqui. Ei, seus dois beijões. Sai daí, sai daí. Ai, ai. Pera, pera, eu já sei. Ô, seus beijoqueiros. Seus beijoqueiros. Vamos, vamos sair daí, seus beijoqueiros. Sai daí. Ai, eles não param de se beijar. Deixa esses dois pra lá, pessoal. Deixa esses dois pra lá. Olha, vou colocar o celular da vampira bem aqui e vou ficar lá fora conversando com a vampirinha. Esses dois, esses dois, só fazem se beijar. Deixa esse two pra lá. Tchau. E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti